Epa, estamos live, estamos live, estamos live agora a partir do nosso canal do YouTube e da página da comunidade no Facebook, então boa noite a todos, boa noite a todos, são todos muito bem-vindos ao Bidconangola Podcast, décimo quinto episódio, epa, décimo quinto, olhem os nomes, décimo quinto hoje estamos aqui, Yuri, Yuri, boa noite boa noite, Euclides, boa noite pessoal, estamos aqui hoje, como já tem o costume, estamos aqui, acho que essa é a minha terceira participação no live certo, é a mesma terceira é a mesma terceira então, é a terceira participação mesmo do Yuri, hoje infelizmente não teremos Nunguini aqui conosco mas teremos Sérgio Fragão, ele vai já se juntar a nós daqui a pouco, já estava aqui mas vai já se juntar a nós daqui a pouco Sérgio também é um membro da comunidade, um membro muito conhecido na comunidade, na verdade, na comunidade do Bidconangola então vai se juntar aqui conosco pra juntos, podemos fazer o podcast no dia de hoje no dia de hoje epa, a semana foi boa no seu geral, foi boa, o mercado está verde mas antes de começarmos, gostaria de apresentar aqui o Sérgio Mestres, como é que é? Boa noite, Sérgio tranquilo, tranquilo épa, Sérgio, bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast décimo quinto episódio, já estamos live com toda a comunidade épa, o pessoal que faz parte da comunidade conhece muito bem quem é o Sérgio quem for novo, talvez não é que não tenha um certo conhecimento sobre o Sérgio acho que o Yuri já conhece o Sérgio a partir do Bidconangola, certo? já, tivemos uma vez no clipe com o Angola Sérgio, está sempre a participar nos lives and dance nunca está parado topa o casaco, aqui está muito frio eu não consigo ficar no calor, estás a ver? não consigo ficar no calor é mais fácil, põe uma cena boi fria depois controlar o calor põe um casaco do que está no calor e tipo, é, me complica mesmo eu tenho que põe o meu prefiro estar no frio depois eu colocar o casaco então, isso é o que eu gosto aqui a fazer mas estou já parado alguém que é minerador mesmo se move muito se move muito para alguém que é minerador eu não consigo estar parado em um sítio épa, Sérgio, bem-vindo bem-vindo ao nosso podcast temos aqui um monte de assuntos para falarmos e claro, o pessoal que quer participar conosco na medida que vamos fazendo as análises podem ir colocando os vossos insights os vossos feedbacks aqui mesmo nos comentários tanto para o pessoal do YouTube como para o pessoal que nos acompanha nesse momento na nossa página do Facebook primeiro, claro vamos falar um pouquinho sobre a proibição das fritomoedas na Nigéria nesse momento nas ex-ex-ex-centralizadas na Nigéria não apenas Pitsupi não apenas Pitsupi não apenas Pitsupi mas também outras que claro ainda continuam a operar apesar dessa proibição do governo nigeriano de que nenhuma exchange pode ter algum pode ter contas que recebam ou comprem criptomoedas então nesse momento na Nigéria o Bitcoin quando o preço estava a 51 atenção quando o preço estava a 51k Bitcoin estava se negociando na Nigéria a 76 quase eu estava a falar mais eu estava a falar 50% do valor atual do Bitcoin na Nigéria a 100% senhores na Nigéria a vontade é essa ou seja se tivermos agora se tivermos agora nesse momento 2 BTCs vendendo na Nigéria a Teresa vai vender ao preço de 3 ou mais ou mais porque esse preço é um preço médio quer dizer que aqui no mercado deve estar praticado mais 60% 70% do valor atual do Bitcoin na Nigéria isso quer dizer isso quer dizer que ao invés do governo criar tentar matar o Bitcoin lá fez ele subir assim assim é uma luta que é em vão podemos assim falar basicamente lutar contra o Bitcoin é tipo nadar contra a correnteza teria que ser o que eles tinham que fazer mesmo é desligar a internet aí sim tudo bem era a morte certa lá mas se não fizer isso é piorar a situação é a mesma coisa que quando você mata uma barata só tem a mania de matar a barata tipo pisar só que esqueça de uma coisa a barata ela carrega os ovos nas asas quando você esmaga ela ela espalha os ovos e vão nascendo mais de 100 ali então não estás a fazer nada é é pá com certeza com certeza mas é pá nesse momento nesse momento a Nigéria não é nem o único nem o único mas saímos daí Yuri qual é o entendimento sobre esse 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 disparo e o entendimento sobre como é o documentário sobre a reação da comunidade na Nigéria que apesar da proibição ainda está disposta a comprar Bitcoin acima de 50% do valor atual ou seja a comunidade da Nigéria está a ver que comprando Bitcoin mesmo acima de 50% chega a ser mais valioso do que o Arda Naira que é a moeda da Nigéria é pá isso é é pá talvez daqui podamos entender o que é que o governo está a ver lá na Nigéria mas qual é teu ponto de vista Yuri é pá mais uma vez né acho que todos os podcasts estão sempre para tocar esse assunto mas pronto mais uma vez vou 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 dar esse filme no mesmo ponto é como é como pôr uma grata no meio do jardim e todo o resto do jardim não está vedado é um bocado complicado o trabalho tecnologias baseadas na internet e principalmente coisas como as criptomoedas que a maior parte delas ou uma boa parte delas nem donos tem como tal então e principalmente Bitcoin Bitcoin não tem dono a gente fala de um tal Satoshi Nakamoto que não existe ninguém sabe quem é a pessoa como tal ninguém sabe quem é então é extremamente complicado e tens a questão do preço disparar é o que eu já tinha dito no podcast anterior também que é tu tens grandes players mundiais a entrarem para as criptomoedas não é e o pessoal na Nigéria vai vendo oportunidade por quê porque se olhar tu tens Paypal não é tens agora Tesla tens a Visa tens a Mastercard e tu queres proibir isso mas depois a Visa e a Mastercard vão emitir produtos vão te permitir gastar as criptos e a Visa e a Mastercard não estão banidas na Nigéria ou seja tu dás a volta a essa situação de uma forma muito simples que é compra as criptos num troco por Naira peço um cartão hoje a Binance e o cartão agora está sendo mais falado até agora já pronto fazendo publicidade a cripto ponto com então é um cartão que está sendo muito publicidade e usa a rede Visa então muitas dessas empresas já tem empresas portais que fazem trabalho de conversão por exemplo para dólar e dólar não está banido na Nigéria então acho que é um trabalho muito difícil eu já disse o pior não é isso o pior é que é algo que pode matar a inovação já tivemos aqui a falar disso que é esses grandes players vão entrar para estes mercados a oferecerem produtos registados nos países deles ou internacionalmente que agregam criptomoedas para estes países e o que vai acontecer é que as pessoas vão usar porque normalmente o que acontece muitos países pronto aí vem aí depois alguma regra não residentes nesses países não podem usar mas por exemplo dão volta às vezes o site faz o trato da tua localização e naquele momento tu usas uma VPN e estás em outro país a nível de de como estás logado então é um trabalho um bocado complicado eu acho que vou voltar a dizer a mesma coisa o governo nigeriano está lutar contra contra a maré como disse o Sérgio e é muito difícil Sérgio qual é o teu ponto de vista em relação a reação da comunidade nigeriana que estão dispostos a comprar Bitcoin mesmo acima de 50% esses esperos eu não sei o que está se passando com o Naira ali concretamente mas o que nós sabemos aqui que nós já temos falado é que o Naira tem se desvalorizado muito tanto como o Kwanza talvez a comunidade nigeriana já tenha essa visão de que relativamente ao Kwanza quando o Kwanza estava por exemplo no câmbio a cada dólar de 93 agora está por aí 720 ou algo assim alguma coisa assim aproximada mas o Kwanza do dólar Kwanza do dólar quando estava a 93 de 93 até 720 é uma diferença enorme estamos a falar de poder de compra em 10 anos estou a fazer uma comparação de 10 anos uma perda de poder de compra enorme então talvez os nigerianos já estão a olhar daqui a 10 anos já estão a ver Naira completamente debaixo dos gotos talvez nós angolanos é que não vimos não vimos o Bitcoin naquela época mas qual é o teu ponto de vista nesse momento Sérgio? olha meu ponto de vista com relação aos estudos para o que tudo indica e eu sempre defendei isso mesmo lá dentro do grupo Bitcoin Angola que esse ano a corrida dos toros seria uma corrida muito mais agressiva porque basicamente nós em 2018 nós não experimentamos a corrida dos toros aquilo foi um pré-aviso um pré-gatilho para dizer o poder que aquilo realmente tem o poder que as criptomoedas e o que Bitcoin sim tem então ela está a caminhar que é para ser considerada acho que os nigerianos e não são o mundo todos sabem que o Bitcoin está a caminho de ser ou já está cedo vamos só já considera ele como uma das reservas mundiais como o ouro e etc mas só que nós temos que ter em conta uma coisa isso que eu disse o ouro o ouro as reservas mundiais tem como capitalização mínima 4 trilhões o BTC está com 1 trilhão então já se vê que daqui a pouco ela vai chegar aos 4 trilhões ou seja quando atingir a soma dos 4 o BTC vai estar valendo 216 mil dólares isso é isso é algo inevitável então talvez os nigerianos já viram isso a curto ou longo prazo e por si só estão dispostos a pagar o preço que for para ter o ativo ou nesse caso o Bitcoin nas suas wallets claro que tendo em conta que o Naira toda moeda toda moeda que não seja considerada moeda real não é seria quase para nós é quase que considerado um suicídio você guardar uma moeda que não seja uma moeda real você vê que quase todo mundo faz esse tipo de coisa todo é é ó tá o Naira quer me tirar quer me tirar a linha de pensamento não continua isso aqui é que é o que é o charato do Zola Zola boa noite já então que 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 pronto como eu ia dizendo o pessoal tirando aqui a linha de pensamento é quase que um suicídio você está a guardar moedas que não sejam consideradas moedas reais estamos a falar no caso o dólar o euro a libra basicamente quase que é um suicídio né para quem para quem gosta de guardar dinheiro moedas moedas é um suicídio tem que guardar o resto das outras moedas porque essas moedas perdem valor face a essas moedas reais então basicamente o pessoal ou você migra para uma moeda real ou você migra para aquilo que vai ser considerado reserva mundial que é o ouro ou o próprio BTC então essa é a visão que eles têm futurista não é e lógico que se eu for migrar para o ouro né o pessoal pensa da seguinte forma quais são as margens comparando o ouro e o BTC quais são as margens de eu ter mais ganho sobre o investimento guardado com relação de exemplo ouro BTC é lógico o BTC tem mais espaço para crescer e eu acredito que vai passar vai ser a primeira a primeira a primeira reserva mundial a passar essa capitalização de 4 trilhões e quando passar vai ser um show de bola chega aí os 300 mil dólares o pessoal que está fazendo mineração é sorrido só para corrigir o Sérgio são 10 então o ouro o marco de cap do ouro são 10 trilhões já está em 10 trilhões são 10 ainda hoje tivemos a fazer esses cálculos nesse momento o BTC está está numa possibilidade de fazer 10 vezes se quiser 10 vezes chega a marca de cap do ouro e são aí 500 500 mil dólares o preço são os 500 mil dólares mas eu também tive a fazer uma análise principalmente dos Estados Unidos e é possível isso porque os Estados Unidos está a imprimir trilhões e trilhões de dólares só está a despejar só está a despejar e muitas pessoas só estão a imprimir estão um bocado inseguras quanto a isso então se uma boa parte um bom bocado desses trilhões for para o mercado das criptos e principalmente para o Bitcoin e nós já vimos que nesse mercado tudo é possível fazer 10 vezes ou 100 vezes é é difícil se apostar contra pode acontecer no dia para a noite pode acontecer em questão de horas por exemplo sem cortar ontem ontem fiz uma operação acho que fiz o meu record eu fiz 100 dólares em 2 minutos apostando no ativo foi o maior record 100 dólares em 2 minutos num ativo que já estava ao meu ver eu vi que já estava muito alto já tinha valorizado 350% eu disse não é é é é é é aquela moeda lá é aquele token lá da 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 não é é a bake a bake 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 daquela 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 exchange descentralizada ontem teve uma alta daquela chegou aos 400 bake bake yeah bake swap fez uns 400% eu entrei na na onda quando estava peguei a onda quando ela já estava nos 350 fiz uma compra naquela altura chegou aos 400% ainda consegui lucrar os 100 dólares e saí daí a correr epa o mercado o mercado